Nos próximos capítulos da novela Pantanal, acontecerá o velório do Roberto. Algo surpreendente vai acontecer em meio ao funeral. O velho do rio vai aparecer no local e vai gritar Parem esse velório, agora! O velho vai olhar para Solano e para o Tenório e fará uma revelação chocante. Todos os presentes ficarão chocados. Em seguida, o velho vai virar sucuri na frente de todos e fará algo surpreendente. Tudo poderá acontecer quando Solano e Roberto estiverem em um barco. Desconfiado com o envolvimento de seu pai com o sumiço de José Lucas, Roberto pede para ver a arma de Solano. Não demora muito, até que os dois começam a discutir. E nervoso, Solano questiona. Você vai bolir com isso pra quê? Roberto responde. Pra ver se é do calibre da arma que o meu pai te deu. Ou de outra que ele tenha em casa. Mais nervoso ainda, o pilantra questiona. Você vai botar eles contra o seu próprio pai? O rapaz responde. Eu não vou culpar ninguém sem provas. Mas não vou aceitar ser cúmplice dessa situação. Nesse momento, Solano percebe que Roberto está desconfiado demais. E que o rapaz poderá atrapalhar todos os seus planos. O barco se aproxima de um canto cheio de árvores. E de repente, Roberto avista a maior sucuri de todo o Pantanal, bem próximo a eles. Apavorado, o filho de Zuleika começa a gaguejar. E fala. Não se mexe, Solano. E haja o que houver. Não olha pra trás. Solano olha pra trás. E também dá de cara com um animal selvagem. O capanga de Tenório toma um dos maiores sustos da sua vida. E não perde tempo pra tentar avançar na cobra. Com mais medo ainda, Roberto pede. Calma, Solano. Não mexe com ela. Ela não vai fazer nada. Solano avisa. Eu vou acabar com a raça dela. O pilantra tenta avançar em cima da cobra. Quando de repente, cai do barco. Sem perder tempo, o velho do rio, em forma de sucuri, começa a se aproximar de Solano na água. Desesperado com a cena, Roberto estende os braços e grita. Segura em mim, Solano. Me segura, que eu vou te puxar. Solano pega os braços de Roberto e o puxa para a água. O filho de Zuleika cai do barco e Solano volta pra cima. Em pânico, o rapaz começa a afundar e grita mais alto. Socorro! Socorro! Me ajuda! Me ajuda! Solano observa e sente que aquele é o momento perfeito pra se livrar de Roberto. E continuar com o seu plano, sem que tenha alguém desconfiado por perto. O filho de Zuleika continua implorando por ajuda, mas Solano não move um dedo sequer, até que o rapaz deixa de respirar e afunda no rio. De um jeito cínico, o pilantra vê o rapaz afundando e diz... Coitado! Morreu no abraço da sucuri! A gente se vê do outro lado! Logo depois, Solano volta para a fazenda de Tenório. O velho do rio puxa Roberto para a beira e fala... Volta, menino! Volta! Que não é a sua hora! O C não merecia isso! Não merecia! Roberto não responde nada, até que o homem sucuri percebe que ele não está mais vivo. E fala... O C tá livre desse fardo agora! Livre de tudo o que não lhe pertence! De tudo o que nunca lhe pertenceu! O C tá livre, menino! Enquanto isso, na fazenda de Tenório, Solano chega e conta tudo o que aconteceu. Assim que escuta aquelas palavras, Zuleika entra em choque e Tenório questiona... O que você tá dizendo, Solano? O Roberto não está mais vivo! Do jeito mais cínico possível, Solano mente! Eu fiz tudo o que eu pude para salvar a vida dele, patrão! Mas eu não consegui! A sucuri foi mais esperta e mais forte! Antes que eu pudesse fazer alguma coisa! Ela já tinha feito o garoto de almoço! Todos entram em choque e Zuleika começa a gritar... Tenório abraça a Zuleika com força e também começa a chorar! Em nenhum momento, Tenório acredita nas palavras de Solano e fica desconfiado do capanga! Marcelo chora com a tragédia e questiona... E agora? O que vai ser de mim sem o Roberto? Com lágrimas de pânico escorrendo no rosto, Renato diz... Eu vou atrás do meu irmão! Eu não acredito nessa história! Eu tenho certeza de que o Roberto deve estar vivo em algum canto! Apavorada, Guta diz... Hoje é o pior dia da minha vida! Eu não posso acreditar que a gente perdeu o Roberto desse jeito! Não posso! Sem esconder o choro, Zuleika diz... É tudo culpa minha! Eu devia ter ido embora do Pantanal quando o Roberto me pediu... E agora? O que vai ser de mim sem o meu filho? A minha vida acabou! Eu não quero viver sem o Roberto! Não quero e não consigo! Eu preciso do meu filho aqui comigo! Outra vez, Solano mente... Eu juro que eu dei tudo de mim pra salvar o filho de vocês! Se eu pudesse, eu teria ido no lugar dele! Tenório encara Solano de cima para baixo... E no meio da confusão, cochicha consigo mesmo... Tem alguma coisa muito errada com essa história... E eu vou descobrir o que é! Não demora muito até que a notícia do falecimento de Roberto... Se espalha por todo o Pantanal! Na fazenda de José Leôncio... Mariana conversa com Irma e comenta... Eu estou incrédula com isso que aconteceu! Meu Deus do céu! Coitado do irmão do Marcelo! Ele era só um menino! Não merecia um fim trágico como esse! Virar almoço de sucuri! Irma pressente algo e avisa... Não foi a sucuri, mãe! Mais confusa ainda, Mariana questiona... Como assim, Irma? Se não foi a sucuri, foi quem então? Irma responde... Eu não sei te dizer... Mas algo dentro de mim está me avisando... Que tem alguma coisa muito errada por trás dessa história... E o pior de tudo... Tem algo muito mais terrível se aproximando daqui... Mariana se arrepia dos pés à cabeça... E avisa... Escuta aqui, Irma... Eu não sei de onde você tirou essas coisas... Mas eu acho melhor você parar com essas conversas... Porque eu não estou gostando nem um pouco... Me ouviu? Mariana sai andando... E sozinha, Irma diz... Não é conversa nenhuma... Eu tenho certeza do que eu senti... Momentos se passam... E Zuleika continua com o coração despedaçado... Mesmo sem chão... Todos começam a preparar as coisas para o velório de Roberto... Enquanto isso, em outro canto... Tenório coloca Solano contra a parede... E avisa... Agora que nós estamos sozinhos... Você já pode abrir o jogo... Solano estranha e questiona... Como assim, patrão? Tenório manda... Você vai me falar a verdade? O que foi exatamente que aconteceu com o meu filho? Solano responde... Ora... Eu contei a verdade na hora que eu cheguei... Se o senhor não acredita em mim... Não é problema meu... Mas eu tentei salvar o seu filho... Tenório perde a paciência... E quase avança em cima de Solano... Enquanto grita... Você toma cuidado com o jeito que fala comigo... Eu estou te dando a oportunidade de abrir o jogo... E contar a verdade... Solano se aproxima de Tenório... O encara no fundo dos olhos... Com um jeito intimidador... E diz... Eu já falei a verdade... Eu fiz de tudo para salvar o moleque... Mas se o C continuar desconfiando de mim... Nós dois vamos ter problemas... Tenório e Solano continuam discutindo... E enquanto isso... O velho do rio observa tudo de longe... Nervoso... O protetor do Pantanal fecha a cara... E diz... A justiça está chegando para os seis dois... Seus marditos... Vocês vão pagar muito caro... Por tudo o que fizeram... A sucuri já está prontinha... Esperando os seis... Momentos se passam... E no outro dia pela manhã... Diversas pessoas se reúnem... Para o velório de Roberto... Ainda desesperada... Zuleika chora como jamais chorou antes... A minha vida acabou, Tenório... A minha vida acabou... Eu não vou conseguir viver sem o meu Roberto... Não vou... Meu Deus... Eu nunca devia ter colocado os meus pés aqui no Pantanal... Ao lado de Filó... Zé Leôncio cochicha... Eu não consigo nem imaginar o tamanho da dor... Que a Zuleika deve de estar sentindo agora... Filó diz... É de partir o coração... Ver ela chorando desse jeito... Coitada... Tenório, Guta, Marcelo, Zuleika e Renato... Choram próximos ao caixão de Roberto... Minutos depois... Tenório autoriza que o caixão seja enterrado... Quando de repente... O velho do rio aparece... E manda... Parem esse velório... Agora mesmo... Todos no local tomam um susto enorme... Com a presença do homem sucuri... Filó se arrepia dos pés à cabeça... Cutuca José Leôncio e fala... Zé... É ele, Zé... É o tar véio do rio... Com os olhos arregalados... Zé Leôncio entra em choque... Também treme... E diz... Esse é o velho juventino, Filó... É o meu pai... Mas o que ele está fazendo aqui? Tenório estranha... Encaro o velho de cima para baixo... E questiona... Quem o senhor pensa que é... Para interromper o velório do meu filho desse jeito? O velho responde... Eu sou o sujeito... Que vim trazer a verdade... Paralisado de tanta emoção... Zé Leôncio tenta se aproximar do velho... E pergunta enquanto chora... Pai... É o senhor mesmo, meu pai... Meu Deus, então é verdade... Você virou mesmo o velho do rio... Onde que o senhor esteve esse tempo todo, meu pai? Por que nunca apareceu para mim? O velho responde... Meu filho... Vai chegar o dia de o seter todas as respostas que está procurando... Mas esse dia ainda não é hoje... Solano encara o velho e não entende nada... O homem sucuri se aproxima de todos e fala... O responsável pelo que aconteceu com o garoto está bem ali... Foi ele... Ele que afundou o Roberto... Nesse momento, Zuleika sente o seu corpo se esquentar por dentro... De tanto ódio... Tenório não consegue segurar a sua raiva... E começa a gritar... Eu sabia... Eu sabia que tinha sido você, seu verme... Eu vou acabar com a sua raça... Seu imundo... Todos continuam pasmos com a revelação... Irma se aproxima de Mariana... E cochicha... Eu falei para você que não tinha sido a sucuri... Não falei? Ao ver Tenório se aproximando... Solano percebe que está sem saída... E decide agir rápido para fugir... O pilantra usa toda a força que tem... E corre sem olhar para trás... Mas antes mesmo que ele pudesse sair da fazenda... O velho do rio o alcança em forma de sucuri... E o leva de almoço para as piranhas... De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei para o YouTube te mandar mais vídeos como esse... E inscreva-se no canal! E ainda tem mais novidades! Para ficar sabendo é só clicar no vídeo... Que está aparecendo para você aí na tela! Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal! E eu estou te esperando!